O Everson é um excelente goleiro, eu conheço muito bem esse grande, foi formado nas categorias de base no São Paulo, é um excelente goleiro. Everson! Everson salva no Pozão! Everson salva no Pozão! João Lucas marca, Pikachu cruza, olha o gol, Giovani pegou, largou o goleiro, voltou pra ele, foi pego no contrapé! Defesaça do Everson! Everson! Rodada 19, Wagner bateu direto e espalma a Everson! Oito na barreira porque o Jadson tá ali atrás! Everson! No reflexo a queima a roupa! E não vai tentar o cruzamento, pé direito, bola vai lá do outro lado, matada bonita, picomina, sai do mal, Everson! Everson! Puxou pra canhota, fez o cruzamento o Sasha, passou, livre, bateu pro gol! Nenê bateu, segunda trava e subiu, Diego e espalma a Everson! Defesaça do goleiro do Ceará! A movimentação do Leo Lateral lá pra dentro da área, o desvio de cabeça do Gilberto! Tava livre! Defendeu o Everson! E faz a reposição, a reposição de bola do Everson é espetacular! Olha o Luan! Ganhou a dividida, sobra de São Patrick! Chega Everson, corajosamente se joga! Falta a favor do Flamengo, Flamengo tem dois zagueiros muito altos, Diego bateu pro gol, acreditou! Lá vem Heber, vai arriscar daí Heber! Abrindo pro capitão, Heber bateu pro gol, uma bomba que Everson pegou! E aí desnecessário, né? Daí pra Paquetá, o Flamengo vem Paquetá, o toque! Tira Everson antes do Marlos Moreno! Fazendo uma ótima partida, o Everson. Falando sobre esse quarteto, eu acho que é a questão de continuidade. Tá autorizado o Everson com o pé direito! Passa direita com o perigo! Passamento é pro Bruno Henrique, nas costas do Fabinho dominou o Bruno Henrique! O Everson tá fora, tirou, bateu pro gol! Everson! A área jogou de qualquer jeito, vai ficar apenas com o Everson. Faz a reposição, já no Juninho... Rebate a defesa do Ceará, tá valendo! Condição legal! O chute do Alisson pra defesa sensacional do Everson! Vem Leandro, chutou no canto, espalma o goleiro Everson! Que defesa do Everson! Lucas Paquetá, o Diego correu, Paquetá bateu pro gol! Everson! Dentro da área agora se autoriza. A cobrança do Japsson botou pra área, subiu Henrique, a bola tá viva ainda, sai do gol o Everson! E o Japsson na bola parada, lá vem cruzamento, botou pra área, lá lá o desvio de cabeça, o Everson tá bem colocado. E tava tranquilo pra fazer a defesa, depois da testada lá do Léo Santos. O que a gente falou no começo da transmissão... Levanta, vai passando por todo mundo, Luiz Otávio tenta tirar o Adalberto, o Brigoni, o Gustavo! Everson vai queimar roupa! Everson, outra vez salvando no duelo. Por enquanto, Everson 2, Gustavo 0. Volta ali pro Ramiro, Ramiro ajeitou, é a chance pra Everson, ele bateu! Espalma, Everson! Olhou pra área, lá vem cruzamento, olha o Igor, que defesa do Everson! Paquetá, bateu pro gol! E o Everson bota pra fora, mandou pra escanteio. SC, o Thiago Neves, partiu pra bola, pé esquerdo, bateu pro gol! E o Everson mandou pra escanteio! O Weilão passa, ele bateu, direto pro gol! E o Everson defendeu! Camarquinhos, bateu cruzado, Everson! Quem acompanha é o Thiago Alves, Cueva Belo, passe de calcanhar pro Everson! E o Everson embaixo, bota a bola pra fora, bota pra escanteio! Até pra bater, bateu pro gol, Everson! Lá pro Cueva, posição legal! E a bola passou do domínio, ficou com o Everson! E o Everson já faz a inversão! Faz o toque no meio, Moisés recebeu, condição legal, bateu pro gol! Defendeu o Everson! Bola do Matheus Vital e o Maicon finalizando pra defesaça do Everson! A Itaciano com liberdade, ajeitou, pé direito pra bomba! Everson de novo! Dentro da área! Enfiada de bola do Lima pro Cortez, chega antes o Everson! Everson aliás, personagem do jogo, Ed! O Everson é excelente goleiro, eu conheço muito bem esse... Bota a bola pro Felipe Bastos, vai dali... Arriscou, bonito pro gol, Everson! Isso é rápido, botou na frente, tem o Gabriel pedindo, a bola é pra ele... E o Everson! Foi no tempo certo pra fazer a defesa! E o jogo fica aberto, o jogo fica... Tá vindo pelo meio Felipe, um bolão, é pro Gustavo! Everson salva! Invadiu a área, ainda Potke, Everson saiu do gol! Tenta chutar contra a marcação, não deu certo... Ele tentava ficar ali com um novo escanteio ou um arremesso... Acabou recuando só pro Everson... E reposição do Everson... Vai pro cruzamento, bola fechada, Everson pra pegar... E sai rapidamente, botando pra correr o Douglas Coutinho... Olha só o contra... São Paulo sobe a marcação, Everson, na categoria do goleiro... Ele coloca emoção, coloca perigo, olha só... Na primeira trave, Everson de soco, afasta... Voltou pro... Nenê bateu, escanteio fechado... Espalma, Everson! Que o São Paulo teria levantado sete bolas nesse segundo tempo... Na realidade foram nove... Everson tira como se fosse zagueiro... Renê... Dourado pediu, tem cruzamento, é pro Dourado... Sai vendo o gol, Everson... Felipe Azevedo... Lá vem Flamengo, com o Paquetá... Bateu de fora... Defendeu, Everson... E agora a torcida vem... A torcida joga com o Flamengo... Bola fechada... Tira de soco, Everson... Todo o time do Ceará recuado... Ele bate mais um escanteio... A bola vem na pequena área... Tira de soco, Everson... Os zagueiros vêm pra grande área... Rodolfo na pequena área... Olha o cruzamento na direção do Rodolfo... Tirando, Everson... Teve falta no goleiro do Ceará... Trçu, Everson... Intercueção... Costou tudo o tempo... E assim,情ão... É a resposta do dia... Queridos? É�� FM-OC? Queridos? O Vernade mesmo... É se enviar o dia... Para quem perché... Ele para o Jadson, Jadson faz o lançamento, a bola é para o Pedrinho, ia caindo, continua de pé, Everson, tem jogo até 50, Matheus Vital no levantamento, o Everson dá um soco na bola e tira o perigo, mas continua com o Bahia, Gilberto Zé, Rafael bateu para o gol, Everson defende! Essa bola o lance é bom para a Chapecoense, Guilherme chutou, pegou, Everson, caiu e orienta os jogadores, até por não conhecê-los tanto, torcida Alvinegra joga junto com o Bozão na Série A, faça sua adesão ao programa de sócio, no toque, a chegada do bateu para o gol, espalma Everson! Tinho para o Nino Paraíba, será que ele cruza, ele faz o levantamento, mas chega do outro lado, Nino, salvo o Boleiro! Chega ali para Gustavo Blanco, mas o Ricardo Oliveira foi lá, tomou, bateu para o gol, Everson! O Fabinho, o Thiago Neves, para o Sassá, no meio tem o Romero, ele bateu para o gol, e o Everson estava fechando o canto esquerdo, do outro lado ainda, Marloni, Rafael Marques, girou, bateu para o gol, Everson! Fez a defesa e depois ficou na bronca, o goleiro do Ceará. Foi meio esquisito aí esse ataque do time do esporte, e já volta em jogo mais uma vez o goleiro, Everson! Já fez o giro, bateu para o gol, Everson! Aí é do Leão Valência, novo cruzamento, Everson tira, Lebot vem a bola para o gol, está viva, está viva! Fica com o Everson! E agora foi o Botafogo que teve uma grande chance! Vai erguer na área, levantou para o Quiesa, de cabeça, olha a fraquinha nas mãos do Everson, que quer sair na velocidade, já acionando lá o Douglas Coutinho, cac... Você conta para nós, vamos ver o Regis aqui, ó, fechadinho, Everson, é o Thiagão? Pois é, fizeram um gesto aqui para o Thiago, perguntando se ele estava ok. Botou na frente, Gustavo Blanco, Roger Guedes, Patrick! A bola volta com o Patrick, faz bem o giro, tenta o cruzamento, Everson! Sai para o contra-ataque, o time do Ceará, Ricardinho com a bola. Autorizado, Lucas Lima, perna esquerda, a bola viaja, sai o Everson, faz o corte, Pio. Estão nos pés do Thiago, o toque para o William, vai ter que sair o Everson. Sai o Everson, faz a ligação com o Ricardinho do lado esquerdo. O Militão, lá vem cruzamento para o Regis! Pegou o Everson! 49 minutos. Abertura para o Kaique, pé esquerdo, Kaique, no meio do gol. E aí facilitou para a defesa do Everson. E o Everson já vai na bola longa, ó. Tocou para trás, lá vem cruzamento, saiu o Everson. A bola está viva, Rafael Sobis bateu para o gol! E a bola bateu na trave, Everson! Não está valendo nada. Rolou, lá vem cruzamento, que bola para o Mancoejo, chegou o Everson! Passou o Diego, a bola é para o Diego, tirou o Everson. E o Everson foi bem demais. E por baixo, bota a bola para fora, isso que eu tenho. Viu o Edinho, a bola está viva ainda. Posição legal, o Everson! Aí deu o gol para a Fazenda Defesa! Era o Digão! Frio agora o Everson nessa defesa. Agarrou bem! Também faz uma ligação muito boa. Está lá o espaço, tanto o Gabriel como o Rodrigo, lá no alto do vídeo. Não dá opção de passe, mas o Everson sai bem com os pés. Posição, uma foi na trave. Everson, autorizado, partiu para a bola, bateu para o gol! Autorizado, o D'Alessandro partiu, bateu para o fora, Everson! O Damião dominou, bateu para o gol, espalma Everson! O jogo de Romário, com a canhota, faz o cruzamento, Everson! Um dos nomes do jogo, o goleiro Everson. Adson e Torito, partiu Torito, bateu direto, Everson! Vem grampola, sobrou o Nadson no canto, espalma Everson! O Rodolfo está de frente, engatilhou, disparou! Pega Everson! Teve ali um desvio, tentativa do Rodrigo, tem a sobra do Giammota! Está tudo beleza com o Everson! Está tudo beleza com o Everson na defesa! Pikachu está no comando, bola cruzada, forte demais! Pega Everson! Um gigante lá no alto, o goleiro do Ceará não perdeu nenhuma! E o Heiner pela direita, aí no Heiner o cruzamento! Era para o André Lima, mas pulou na bola Everson! Para defender! Everson! Levantamento feito na grande área, Everson deu um tapa na bola, rebote do Wendel! De fora da grande área, bateu! Ali, outra vez para o Rogério, já botou na frente, passou pelo Arnaldo, cruzamento de novo! Está lá o Everson! E já é, eu acho que a segunda, a terceira, que o Rogério dá um tábio do Jadson, foi levando o Maicon, bateu no canto! Tirou o Everson, sobrou para o Marquinhos, Gabriel! Léo Nadel, escanteio, primeiro atraso, e o pio furou! O Everson salvou! Tio para a bola, pé direito, vai subir o Everson! De sempre, cobrança fechada! Everson, de soco! Fábio Santos de canhota, mandou a bola lá para a área, Everson faz a defesa! E ele já sai correndo para dar o chutão lá para frente, para achar o Eder Luiz, chega Fábio Santos! Tudo fez o cruzamento, Everson foi lá em cima para pegar! Jogo acelerado no Estádio Independência! Léo Pereira, conseguiu tocar para o meio, sai Everson! E já solta a bola para o Juninho, não! Vem aí o levantamento, fechado, Everson! Um soco na bola, para o levantamento, Rafael bateu fechado, tirou o Everson! De primeiro, Wellington, a bola viva! Bergson bateu para o gol! Rafael que faz o levantamento para o Wanderson! Saiu lá o Everson! E o cruzamento, Everson! O torcerou que a bola direto lá para o Arthur! O garoto lá vem o cruzamento para a área! Desputa ali na pequena área do Yuri Alberto com o Thiago Alves e o Everson já tenta fazer a ligação direta! Ailon e Valdo, está valendo isso aí! Quem vai chegar primeiro? Chegou o primeiro, o goleiro do Everson! Pé esquerdo na bola, Pedrinho manda para a área! Everson dá sem marcação! Pé direito! Bateu para a defesa do Everson! Fiu que o goleiro do Ceará estava um pouco adiantado, tentou de fora da área o Jadson! E estava lá mais uma vez o Everson! Pintou o cruzamento, manda para a área! Everson sai para rebater essa bola! Fizeiro! Lá vem o cruzamento! Fechado direto para o gol! O Everson está bem colocado! Tiago Neves! Olha o Tiago Neves! Bateu para o gol! O Everson está bem colocado! Antero! Diga! Dois pares de chuteiras aqui próximo ao banco de reservas do Ceará! O Fernando Henrique, o goleiro reserva, colocou e já fez o sinal para o campo! Creio que vai ser para o Arthur, que já escorregou e também para o Dom! Estão já praticamente na linha do grande círculo do meio campo! Bola muito longa! Vem Everson por baixo! Sai nos pés do Cortez! Mas Nico Lopes bateu para o gol! Aí bateu fraquinho demais! Nas mãos do Everson! Que rapidamente... Atrave o desvio de cabeça do Juan! Então foi o Klaus! Ficou com o Everson! Vai ligar rapidamente com o Lele! Ataque do Lisca! Bola fechada! Damião de cabeça, Everson! Volta no Rossi de primeira, Patrick de bicicleta! Lindo lance de Patrick! Everson defendeu! Dá um tapo na bola, Everson! Everson! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL